Para eu não esquecer, quando comecei a fazer televisão, na verdade comecei como jornalista, passei pela Fundo de São Paulo, passei pela Rádio Cultura AM, pela Band FM, fui professor e alguns alunos meus seguiram no jornalismo e fico muito feliz. Tinha uma questão que eu sempre batalhei e refleti, que era como democratizar um programa de televisão. E com o tempo tive a oportunidade de realizar essa minha ideia, que era fazer com que o espectador de televisão fosse ao auditório e participasse comigo e com os convidados do próprio programa. Uma reflexão a respeito da democratização e da liberdade. Então, eu divido esse prêmio também com os quase um milhão de pessoas que participaram da plateia desses programas que eu fiz até hoje. Durante muito tempo, eu pensei em que o protagonismo tem que ser dividido também com o espectador. E que, basicamente, uma questão é fundamental para que a gente continue a trabalhar no Brasil, que é a questão da liberdade. Sem ela, a gente não tem a possibilidade de poder vivenciar um país melhor. E eu tento, com erros e com acertos, fazer nos meus programas com que a liberdade fique clara. Fique clara através da voz que eu tento dar às pessoas que normalmente não se expressam e também que normalmente possam se expressar. O Tassi, por exemplo, é meu pai no mundo digital. Ele me apresentou o Twitter, acho que até ele me apresentou antes o Orkut, onde eu iniciei, e eu não sei se eu agradeço a você ou não. Porque nesse final de semana, eu passei por momentos muito ruins, através de uma fake news. Alguém postou alguma coisa referente a um comício, dizendo que eu estava nesse comício, incitando. Enfim, eu não estava lá. E os ataques foram violentos, ferozes, eu recebi calúnias, recebi ameaças. E normalmente eu não me posiciono através das redes sociais, resolvi falar, as pessoas entenderam. Então, eu queria que a gente brindasse principalmente a liberdade e a democracia, que é o motivo de eu poder continuar trabalhando. Agradecer a Astrid também, a vocês todos, e ao Prêmio de Monique-se. Viva a liberdade! E muito obrigado por quem botou. Tchau, minha gente!